O Ricardo Silva se apresenta e nós combinamos aqui e ele fez o pedido para ele ser o relator. Veja bem, o primeiro projeto deste ano a ser designado relator na CCJ foi exatamente o projeto do 14º salário. E quem é o relator? Ricardo Silva, a seu pedido, com o nosso apoio, com o nosso aplauso, com o nosso entusiasmo e eu tenho a honra agora de poder estar aqui na Câmara dos Deputados. Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. O 14º salário do INSS 2022. Saiu data de pagamento do 14º salário extra? Após o parecer favorável da CCJ, o trâmite do 14º salário do INSS foi alterado para que uma comissão especial fosse discutida com o projeto. Confira mais informações. A expectativa de que o projeto do 14º salário do INSS não seja aprovado em 2022. Depois que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ recebeu um parecer favorável da Câmara dos Deputados. A expectativa era que houvesse a votação nos próximos dias, porém, isso mudou as datas. Entretanto, a tramitação foi alterada e o projeto será discutido por uma comissão especial. Portanto, ficou mais difícil de sair em novembro ou dezembro. A atitude do presidente da Câmara, Arthur Lira, fez qualquer possibilidade do projeto do 14º salário do INSS ser analisado. Ocorre esse ano. Espera-se que ele seja votado em 2023. Apresentado em 2020, o projeto de lei 4.367 tem o intuito de que foi diminuir os impactos da crise econômica para os aposentados durante a pandemia da COVID-19. De acordo com o ofício, o abono salarial é limitado, ou seja, em dois salários mínimos. Portanto, R$ 2.424, isto com parcelas paga em 2022 e 2023. O grupo de pessoas que estão cotadas para receber o abono são aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio como morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e auxílio-acidente. Esse é um projeto de autoria do deputado Pompeu de Matos. Ele já passou por inúmeras etapas dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, a Comissão de Seguridade Social e Família, sendo aprovado e também pela Comissão de Finanças e Tributação, ambos em novembro de 2021. O último avanço do projeto do 14º salário do INSS foi em junho de 2022, com o parecer favorável na CCJ. De acordo com o deputado Ricardo Silva, o texto é constitucional. Além disso, sendo aprovado somente pela CCJ, seguiria diretamente para o Senado. Entretanto, a Câmara dos Deputados informou em nota oficial que o projeto do 14º salário foi redistribuído a mais comissões. Essa nova distribuição ocorreu depois do deferido requerimento 1041, que solicita a conclusão da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, o deputado afirma que vão lutar pela aprovação do 14º salário para ser pago ainda neste ano, em novembro ou dezembro, para os aposentados e pensionistas do INSS. É assim. E aí Obrigado.